Música Pior que ter chefe chato é ter chefe piadista, viu? Impressionante, pô. O Durval conta piada e racha o bico sozinho, meu, sozinho, pô. Não é não? Você tá bem? Você já viu aquele vídeo lá no YouTube? Genial! Genial é roubar o Wi-Fi do vizinho. Sério, vem aqui no meu celular, você não vai acreditar. Peraí. Peraí. Tem uns trouxa, né? Sabe que eu queria inventar um fone de ouvido que tivesse três foninhos? Não é mal chato quando você tá em três pessoas e só duas pode ouvir uma música? Dá uma aflição. Uma ideia dessa pode revolucionar o mercado. Será que alguém já pensou nisso antes? Do que você tá rindo agora? O quê? Do que você tá rindo? Você não viu o vídeo agora? É que eu queria ir rindo junto. Ô, vai me narrando aí pra eu ir com você. O cara, ele tá... Não, ele... Pô, amor. O quê? Perte aí que eu não entendi nada. É que o cara... Ele já jogou na parte da abóbora? Ô, eu tava viajando aqui. Você acha que um dia as pessoas podem parar de contar piada pra ficar vendo vídeo no YouTube? E aí, eu vou ouvir. Comope. Pfff...